É uma bicicleta Rapaziada, o lugarzinho que vai dar uma olhada é rápido Tá chegando o retorno pra esse morar aqui do céu Tá chegando a sua reta Acima também A reta descalçou, vamos segurando a grava Tá bom de baixo Que louco Olha isso Olha isso Olha isso Caraca, molecada Tá destruindo tudo Olha isso Ah, fica de brincadeira Agora a gente não fica esquecendo Eita, nóis Rapaziada, eu não tô ficando chave hein Não esquece rapaziada, já deixa seu like aí, se inscreve Segue lá no Instagram Instagram da rapaziada aí também vou estar colocando na descrição Esquece mais que fortaleceu mais pra dar ânimos gravados Tão voltando agora devagarzinho com os rolês Cada um na sua moto Pra evitar um corona né Deixa o corona pra lá Deixa o pôr na brela 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 Agora sim Olha o kit Kit Rapaziada, já valeu ser o pôr na brela O Mors O que você quer matar aí? O 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